...favoritos, os dois chineses. É Masaki Ito, que na França, em 2010, não foi tão bem. Ficou na posição 69. Agora ele está no último, também no Mundial da Rússia, em 2009. Ficou em quarto colocado. Mas é japonês, pessoal oriental, geralmente na Camelástica, tem uma boa apresentação. É um momento de concentração. A partir de agora ele tem um minuto para começar a série. Ele tem 60 segundos para começar a série. Aí o salto para ganhar altura. Reparem bem, se eu ficar em silêncio agora, você vai reparar a respiração do atleta durante cada salto. Como ele solta o ar. Exatamente. Essa respiração forçada é para cada vez mais ele ganhar energia para o próximo salto. Para a série não perder o seu ritmo e não perder a sua altura. Como se fosse um sopro, né? Exatamente. É uma respiração forçada. Boa série do Masaki Ito. A gente repara que ele não se deslocou tanto sobre a tela. A gente vai ter a repetição aí em câmera lenta. Vocês vão poder observar que ele não teve deslocamento ali dentro daquele retângulo. Foi muito bem o Masaki Ito. Além de fazer uma série com alto grau de dificuldade. Aí isso aí que está em primeiro lugar é o russo. Fedorim. Agora faltam o Lu e o Dong a se apresentar. Toda a vibração do japonês com o técnico dele. Aí repetição em câmera lenta. A gente pode observar aí, ó. O atleta não sai do retângulo. E sempre que ele estende o seu corpo é com os pés para o teto. E isso conta ponto também para a execução. A competição vem sendo disputada desde sexta-feira no National Indoor Arena na cidade de Birmingham, na Inglaterra. 28ª edição Mundial de Ginástica de Trampolim para você. Ligado nesse domingo de manhã no Sport TV 2. Os movimentos de alto grau de dificuldade do atleta do Japão. Faz um full in full out aí na posição carpada. Um full out com um duplo mortal com pirueta e meia na posição carpada. Aí outro... Aí no final, um duplo mortal com tripla pirueta. Júlio Faria, nosso comentarista, professor de educação física e já foi treinador da seleção brasileira. 60.80, 0.5 por meio ponto. Está na liderança o japonês e já garante um lugar no pódio, né? Fala. O que é isso?